Oi meus amados, tudo bem com vocês? E hoje eu vou ensinar uma receita super fácil de abacaxi que eu tenho certeza que vai ser um sucesso garantido aí na sua casa. Então pra começar essa receita você vai precisar de um recipiente. Começa acrescentando uma caixa de leite condensado. Um pacote de suco de abacaxi, mas pode ser o sabor de sua preferência. Esse pacote contém 25 gramas, vou misturar aqui esses ingredientes. Pra esse suco ele envolver aqui no nosso leite condensado. Então misturei aqui tudo muito bem, em seguida vou acrescentar 50 gramas de coco ralado. Esse coco é o de pacotinho mesmo, tá bom? Mas você pode utilizar o fresco. 600 gramas de creme de leite, no total de 3 caixinhas de creme de leite. Você vai precisar de uma lata de abacaxi em conserva, tá? Você joga a água fora e utiliza somente o abacaxi. Então vamos acrescentar aqui esse abacaxi picado. E vamos misturar esses ingredientes tudo muito bem. E prontinho, ó. Já misturei tudo muito bem. E ficou assim a consistência desse creme. Quando for na geladeira ele vai ficar mais cremoso ainda. Agora bora transferir. Eu vou reservar essa receita lá na geladeira enquanto a gente prepara a nossa ganache. E receitinha pronta, meus amados. Eu falei que eu ia fazer uma ganache pra jogar aqui por cima. Mas eu desisti de fazer, tá bom? Mas caso você queira colocar aí, pode ficar à vontade. Agora eu vou tirar aquele pedaço que vocês gostam. Espero muito que vocês tenham gostado da receitinha. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!